É com pesar e tristeza que eu venho informar vocês que a sucuri vovozona foi encontrada morta na cidade de Bonito, foi morta a tiros. É lamentável saber que é um animal extremamente importante para a renda da cidade, para o ecoturismo, para diversas funções financeiras, também como monumento, um patrimônio histórico, um patrimônio da humanidade, muito importante para Bonito, para turistas da região. Foi encontrada morta por um crime bárbaro, um crime cruel. E as pessoas responsáveis por esse crime, elas devem ser severamente punidas, devem pagar caro pelo que fizeram. É lamentável, gente. É triste de saber. Logo mais eu trarei um vídeo desabafo, um vídeo um pouco mais longo, que eu explicarei a cobertura completa sobre esse assunto que o biólogo Henrique e outros biólogos comentaram.